Sabadão começou bombando forte com o quê? Com placa 3080 e 3060 Ti caindo de preço. Live nossas 15 horas em parceria com a Terabyte com o sorteio. Vem comigo. Bora participar do nosso sorteio da placa de vídeo. Divulgue e compartilhe o canal. Por quê? Porque a nossa meta é bater 64 mil seguidores no YouTube até o dia 31 de outubro. A gente vai fazer uma live às 21 horas. Bater na meta, a gente vai sortear a plaquinha de vídeo. Eu acredito que vai bater, porque é mais ou menos o que a gente cresce mensalmente. E a minha ideia é, todo mês, sortear uma plaquinha de vídeo para vocês, dando uma contrapartida ao apoio de vocês no meu trabalho. Então, bora participar e compartilhar o canal. Me ajude a fazer esse canal crescer, que a gente vai sortear uma plaquinha de vídeo por mês para vocês. Estamos aqui, aonde? Na ITX Gamer. Que empresa é essa, Guigão? Bom, cara, é uma empresa antiga. Já tem tempo, tempo, tempo que ela está no mercado. E vários e vários e vários seguidores já compraram nessa empresa. Uma empresa bem correta. A gente não tem dor de cabeça. O pessoal é muito correto. Então, é bem tranquilo com relação à empresa em si. Eles estão, cara, com uma 3080, uma 3080 da Galax. E é o PCB tradicional e, na moral, cara, é uma placa top. Ela vem com suporte GPU. Tem aí o efeito RGB, que você consegue controlar através do software aí da Galax, né? Ou até da BIOS da placa-mãe, dependendo do modelo da sua placa. E vem até uma fã para fazer uma espécie de push and pull na parte traseira do PCB. Backplate de metal. A placa é foda, cara. É uma placa muito boa, cara. É uma placa sensacional. A construção dela é muito boa. E é a versão de 12 GB. É a versão refresh 12 GB, né? Não é a versão tradicional, não. Aquela versão um pouquinho melhorzinha. E ela está saindo aí, cara, por R$4.949. Eu gostei realmente do preço. E aproveita, hein? Porque comprando até terça-feira, você vai conseguir 3 anos de garantia na Galax. Eu vou fazer um vídeo específico, porque teve algumas alterações. E, com certeza, a gente deve correr atrás e protestar. Peço para vocês uma força. Amanhã sai um vídeo com relação a isso, tá? Vocês vão ficar sabendo aí. A gente vai pedir um apoio de vocês aí. Cara, mas é um preço realmente interessante numa 3080, principalmente a versão de 12 GB. Está aí por R$4.949 para você estudar. E temos aí também a 3060 Ti da Galax. Apesar de ser do Alphan, cara, tem uma boa temperatura, tá? Não é uma placa vulcão, não, cara. Não é placa muito quente, não. Tem uma temperatura ok, uma temperatura decente. E ela está saindo por R$2.606. Também um preço legal. Também uma redução de preço. Porque 3060 Ti, nas grandes empresas, a gente já viu esse preço em live na Terra. E viu também promoção normal, corriqueira, R$2.699 na Kabum. R$2.606, top. Porque não é live. É uma promoção que você pode pegar agora. Então, achei realmente interessante. Comprando agora, também você preserva os três anos de garantia. A gente vai fazer um conteúdo a respeito disso. E com certeza a gente vai protestar de forma democrática. Porque é uma sacanagem. E a gente vai falar isso num outro vídeo amanhã. Temos na Terra a 6600 que está acabando, cara. Eu tenho que traga essa placa direto. E realmente, R$1.699 é um preço sensacional para essa placa. Será que ela vai cair ainda, Gigão? A Black Friday vem aí. Será que eu espero, meu queridão? Bom, cara. Só Deus vai saber o que vai acontecer, né? É muito incerto as coisas. No entanto, se você pegar o preço sugerido pelo fabricante, o famoso MSRP, de US$329. Cara, se você multiplicar, avisa R$5,00, R$5,00 no prego, né? O dólar está um pouco acima de R$5,00. Está R$5,20, R$5,20 e pouco, né? Cara, dá R$1.645 a R$5,00 redondo. Então, eu posso afirmar para você que sim, cara. Esse preço aqui é basicamente um preço abaixo do MSRP. Por quê? Porque, raramente, com uma raridade muito grande, a gente paga uma conversão direta. Porque a gente tem imposto que só existe no Brasil, como a substituição tributária, o famoso ST de FAO. Então, o que acontece, cara? Esse preço aí já é para você comprar, cara. Entendeu? Ah, na Black Friday pode surgir essa placa por R$1.500, não sei, cara. Tipo assim, é um preço que já é abaixo do sugerido pelo fabricante. Isso aí já é abaixo do MSRP. Você pode pegar aí, pesquisar, fazer as contas. A gente geralmente paga aí, numa média, sete vezes o valor que é cotado lá fora, tá? Que daria aí um absurdo aí de R$2.300. Então, assim, cara, você é que sabe, né? Cada um que vai avaliar o que acha mais interessante. Eu vejo com bons olhos esse valor. Eu vejo, eu entendo que é um valor legal, um valor interessante. É uma placa que performa próximo de uma R$30.60. Eu já tenho aí, eu acho que a placa que eu mais produzi o conteúdo no meu canal foi essa placa. Eu não tive dor de cabeça com ela. Ela performa muito bem, principalmente em jogos competitivos. COD Warzone, cara, ela é muito boa. Ela bate a R$30.60 em COD Warzone. É uma placa bem interessante para avogar COD. Então, é uma placa, sim, que eu recomendo, principalmente nesse preço. E nessa faixa de preço, R$1.600, R$1.700, com certeza é a melhor opção com relação ao poder e performance preço. Então, tá aí para você estudar. E assim, 132 peças deve acabar, eu acredito, até segunda-feira. Então, tá vendendo muito. Foram 500 peças, né? Foi um lote legal que a Terabyte trouxe nesse valor e pode acabar, porque está vendendo bem, sim, esse produto. Aí vai de você. Pasta térmica da Cooler Master aí na Amazon, cara. A Master Gel Pro V2, 4 gramas, né? Uma quantidade boa. 9 watts MK. Uma eficiência térmica também legal, tá? Essa eficiência aí é top. Está saindo aí por R$48. E ainda você ganha frete grátis se for Prime. E eu estou surpreso que ainda essa promoção está vigente, cara. Sensacional. A Amazon está de parabéns, cara. É o menor preço já registrado até hoje no Brasil dos R$5.600 no cartão, né? R$940 em 10 vezes, cara. É o melhor preço que a gente já viu desse produto. Para você ter uma ideia, Se você joga os 15%, que é a diferença média no mercado aí, cara, Pô, dá menos de R$800 esse processador. Teoricamente à vista, né? Então, assim, o preço a prazo dele está muito bom. R$940 em 10 vezes, nada mal. Vem com a caixinha oficial do AMD. Vem com o Cooler Box e vem também com uns 3 anos de garantia do AMD. Então, se você quer comprar no Brasil, cara, aproveita, cara. Porque realmente o preço no cartão realmente está muito bom. A Amazon está de parabéns. E se você quiser o processador com gráfico integrado, Esse aqui nem está aquelas coisas, né? Na verdade, é uma promoção... O quê? Também não está ruim. Mas também não está maravilhosa, né? Mas dá para pensar sim. Porque quando esse processador aparece por R$1.000 no Brasil, né? Ele está R$1.150 no cartão. Então, ele está um pouquinho mais barato Quando ele fica milão à vista e R$1.150 no cartão. Então, está R$1.136 também não está nada mal. Quem é Prime ainda ganha um frete grátis. E nós temos aí a Pichal, cara, vendendo através da Amazon. Eles estão vendendo aí uma A520, né, cara? Uma A520 da MSI, né? Um modelinho Pro por R$517 no cartão. E eu achei interessantíssimo. Primeiro porque está tudo caro. Placa-mãe, nossa, pai. Cara, misericórdia. Está ruim demais o preço de placa-mãe no Brasil. Está muito ruim. Está muito escasso. Mas, assim, a gente tem que avaliar que R$517 em 10 vezes. Por isso que está interessante. Se você jogar 15%, vai dar quase R$80 ali. Então, teoricamente, ela teria que estar o quê? R$440 aproximadamente à vista para que você comprasse R$517 lá na Pichal. Então, cara, considerando que o preço é a prazo, não está ruim, não. É uma placa simples, tá? É uma placa bem básica. Então, assim, memória errando essa placa aí, eu já te falo, meu queridão. 3.200 MHz. Não inventa moda, não. É uma placa bem simples, bem básica mesmo, entendeu? Não inventa colocar processador forte. É uma plaquinha para Ryzen 5. Tipo assim, ela aguenta rodar o 5600G, vai aguentar rodar o 5600. Para por aí, tá? É uma placa bem simples, mas dá para rodar. Você vai colocar o 5600, vai rodar 100%. Não vai ter problema de troca, nada disso, não. Ela aguenta rodar. E é um bom fabricante, né? MSI, um fabricante legal. E aí, está aí para você. Você pode comprar. Os dois estão saindo aí. Vai sair aí menos de R$1.500, né? O processador mais a placa-mãe. Menos de R$1.500 e que vai sair aí na faixa de R$1.600 e poucos reais. O 5600G, mas ela está aí para você estudar. E a terabyte tem a B550 BTQ, que até um inscrito meu me mandou a avaliação do Tech Party Up. Eu agradeço de coração, cara. Esqueci o seu nome, mas nota mil. O Edu Ferrari, que é um colega do Peperaio, e o Peperaio na live dele, ele sondou essa placa. E assim, é uma placa bacana. Você observa aqui que ela tem bastante porta USB, até tipo C. Ela tem até DisplayPort para o gráfico integrado. Tem uma aparência premium, uma aparência bonita. Tem dissipador nos dois slots de M.2 NVMe. Tem os dois PCI Express blindado. É uma placa realmente bem interessante. Mas o VRM dela, o pessoal, esse inscrito meu mesmo me passando as questões. O VRM dela é realmente um VRM limitado. Eu diria para você, cara, que não é ruim a placa. Mas vamos encarar com uns 75 amperes, mais ou menos. É uma placa mais para o Ryzen 5. Embora dê para você, sim, rodar alguns Ryzen 7 em estoque. Isso ela aguenta. Overclock nessa placa já é mais complicado. Mas você consegue colocar qualquer Ryzen 7. O 5800X 3D, 5800, 5700X vai rodar em estoque. E vai rodar até ok. Até em uma situação legal, até em uma situação razoável. Mas overclock realmente com ela fica complicado. Eu agradeço o suporte do meu inscrito. E eu estou falando isso me baseando no que o Tech Pouring Up mostrou. E o que o Peperaio comentou também com o Edu Ferrari. Então é uma placa razoável. E assim, querendo ou não, a gente não tem opção. Está muito ruim o preço no Brasil. E não é uma placa ruim. Só não é uma placa para overclock. É para um uso básico. Um uso em estoque. E quando eu falo assim, ela aguenta rodar um 5800X 3D. Eu estou imaginando games. Para trabalhar, pega uma placa um pouco melhor. Você vai ter que investir mais. Agora, para jogar 5800X 3D, ela roda assim. Sem fazer throttling. 5700X dá até para trabalhar. Porque a exigência dele é menor. Então, é uma plaquinha para games. Está bem dimensionada para Ryzen 7 e Ryzen 5. Mas, overclock realmente, para ela, complica um pouquinho. 735 reais, cara. Levando em consideração a realidade. Que a gente está realmente em um preço legal. Está em um preço razoável, né? Quem comprar, sem dúvida, não vai arrepender. É uma placa bem interessante. Headset Razer Cracking X-Lite. Drivers de 40mm Black P2. É um headsetzinho de entrada da Razer por 139. Um preço realmente interessante. Razer, Razer. E você tem também o combo, né? O Bundle da Razer, né? O Bundle Barrel. Você tem aí o mouse DFA de V2. O headset Black Shark V2. E o mousepad Gigantus V2. Por R$2,69 os três produtos, né? É um preço também muito interessante. Esse headset aqui, ele já é a driver de 50mm, né? Ele já é maiorzão. Só ele, para você ter uma ideia, em promoção agressiva, é R$200. Então, está valendo realmente muito a pena esse combo. Eu vou nessa, estamos juntos. Às 15 horas, eu te espero na nossa live de promoções em parceria com a Terabyte. A gente agradece de coração a Terabyte por mais uma oportunidade de vote na Terra. Vou deixar o link para você votar e dar aquela força máxima para a empresa. Se você teve uma experiência legal com a empresa, gosta da empresa, nos dê uma força lá na questão do prêmio do reclame aqui. Eu vou nessa, estamos juntos, aquele like gostosinho. Até daqui a pouco, é nóis. Até a próxima.